Música É isso aí galera, ligadinho do TV Asas Já estamos por aqui, na cidade de Santo Estevão Vemos pro lançamento de Alain Jader Pires E é claro, Unha Pintada Que daqui a pouco tá aqui no palco pra fazer esse show maravilhoso pra vocês É claro, o TV Asas vai mostrar tudo pra vocês A partir de agora Música Quando eu tenho que pagar as mãos O que eu tenho que resolver E já não dá mais Pra continuar assim Se eu sou de você Me parece o teu amor E você tem o meu amor E quando eu tenho Você vai dar valor Assim vai ser Tardinho demais Não vou por trás Não devo saber Mas chega em você Tua vida vai em Deus em paz Chega de cobrança Já sofreu demais Não sabes como eu amo Fica com você Mas o teu senhor me vai ouvir Não sei se eu sou de você Tá pronto pelo carinho Que eu tô do amor Sabe que os nossos beijos Não tem mais sabor Eu vou aqui embora É melhor assim Já depende de quando Mas eu não disse Que você Sucesso, Sucesso Sofreu demais Gente, vem Vem, vem, vem 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 Já não dá mais Pra continuar assim Vem Vem, vem Eu só te peço Meu amor E você Entenda Meu amor E quando perder Você vai dar valor E você é tão triste, mas não vou por trás Não quero saber, mas chega em coração Segue com a vida, vai neste paz Chega de conversa, já sofri demais Não sabe qual eu vou viver com você Mas o teu ciúme vai enlouquecer Tá faltando carinho, tá faltando amor Saber que os nossos versos não tem mais seu valor Eu tô indo embora, é melhor sim Te atender de tudo, mas não desistir Sem tua vida, vai neste paz Chega de conversa, já sofri demais Não sabe qual eu vou viver com você Mas o teu ciúme vai enlouquecer Tá faltando carinho, tá faltando amor Saber que os nossos versos não tem mais seu valor Eu tô fricolando, é melhor sim Já tentei de tudo, mas não desistir E você É isso aí galera da Ligadinha na TV Asas Hoje eu tô aqui pra uma estreia muito especial Alan e Jader Pires Esses caras que estão estourados E vão contar um pouquinho pra gente como é essa nova carreira Vou começar por onde? Vou começar por Alan Fala pra gente meu filho Nova carreira, novo projeto Como é que tá sendo, como é que vai ser aqui em Santo Estevão hoje? Na verdade a gente teve esse encontro Esse encontro com Jader Pires E a gente resolveu montar esse projeto O projeto já começou dando certo, graças a Deus O CD inclusive chegou hoje Mas graças a Deus a gente já tem alguns shows pela frente A galera acreditando muito no nosso trabalho E a gente agradece muito a Deus Por estar tendo esse espaço E todo mundo abraçando o nosso trabalho também Hoje é a nossa inauguração aqui em Santo Estevão Então a galera vai poder curtir um pouquinho Do que é Alan e Jader Pires Fala você Jader Alan já falou tudo, agora é só subir no palco A gente quebra tudo, uma tonelada de sofrência Confere com a gente, vamos embora Não é assim não, véi Quem disse que já vai embora? Vai embora porra nenhuma Se ligue Vocês vão falar pra gente um pouquinho do que você está trazendo, né? Repetório, fala um pedacinho de cada um Conta um pedacinho de uma música que está trazendo, nova Conta um pouquinho aí, que é tudo novo, é um projeto novo Apesar do tempo curto, a gente fez uma junção maravilhosa A gente fez um swing totalmente diferente do mercado A gente quis criar uma identidade pra gente A gente conseguiu chegar no que a gente queria Na medida do possível Tem composições minhas, tem composições de outros artistas também Mas o repertório está muito bacana, muito bem besclado E de alguma forma a gente vai hoje apresentar Pro nosso público aqui em Santo Estevão A gente começando com o pé direito, graças a Deus Com a cobertura do TV Asas E a gente está muito feliz de verdade Já oramos Mas tem uma musiquinha que é sucesso Que a gente está cantando Toda vez que a gente está em entrevista A gente faz um pedacinho de uma música É mais ou menos assim Show de bola Composição minha Jader Pires Mas tem muito mais pela frente A gente quer vocês lá no palco Vamos lá no palco Vamos lá, não quer falar mais E vamos simbora de Edson Reis Valeu galera André Pires Nossa história está mal resolvida Eu aqui te perigo de novo Não é mais uma vez que dá prazer Então, porque não bate logo esse par Que só de maritinhos não cabe Está brincando com seu coração Volta, me dizer esse amor comigo Volta, eu quero te fazer feliz Volta, me dizer esse amor comigo Volta, eu quero te fazer De ladinho, de ladinho Vai, segura a mão, segura a mão, segura a mão Vai, segura a mão, segura a mão Se você faz mais uma, segura a mão E você, nossa história está mal resolvida Eu aqui te perigo de novo Não é mais uma vez que dá prazer Você quer ver Então, porque não é mais uma vez que dá prazer Então, porque não é mais uma vez que dá É isso aí galera, agora estou aqui com unha pintada Sucesso aí, estourado aí na Bahia Fala pra gente, primeira vez aqui em Santo Estevam Aqui na cidade, primeira vez Mas a gente já vem trabalhando na Bahia todinha Rapaz, fala pra gente um pouco da prajetória de unha pintada Por que unha pintada? As pessoas perguntam a gente, né? Por que unha pintada? Essa na verdade é a pergunta que mais me fazem Mas, aqui está a explicação As unhas pintadas Mesmo antes de começar a carreira Eu já pintava as unhas Então, pra iniciar essa carreira aí Faltava um nome Mas o nome unha pintada já era conhecido Perante os amigos de colégio Amigos do futebol Então, foi o que eu coloquei Já está conhecido mesmo Eu já ia começar tocando pros meus amigos Então, nada melhor do que do jeito que já estava Unha pintada pra todo mundo Porque meu nome, na verdade É Aldirã Mas os amigos esqueceram do Aldirã E era só unha pintada E foi, graças a Deus Essa curiosidade Perante o público As pessoas Que gerou tudo isso Essa caminhada até hoje Vocês tem quanto tempo de carreira? Vou fazer sete anos agora Unha pintada? Dezoito Sete anos Unha pintada é estourada, né? Sucesso nacional já Vocês já estão a nível nacional Não está mais a nível Bahia Já está a nível Brasil, não é isso? Graças a Deus Todo o Brasil está começando a ligar Todas as cidades As regiões Mas pra chegar com o show Eu cheguei Alagoas Sergipe E Bahia Mas agora em 2018 Tem muita coisa pro Nordeste E também pra todo o Brasil, né? A galera vem ligando muito Mas graças a Deus A gente só tem que agradecer E brevemente Estamos aí na sua cidade É Olha só Pra finalizar A galera fica curiosa pra saber, né? Qual é o repertório? O que é que Unha pintada está trazendo Pra esse público que está esperando aí? Na verdade a gente traz muito romantismo Muito amor Que é o que a gente mais fala no nosso show É direto ao coração Pra você que está apaixonado Pra você que está sofrendo O show do Unha é direto ao coração, viu? É pra sofrer e pra chorar mesmo Então vamos lá pro show, né? Vamos pro palco Bora, bora Vamos começar agora, agora mesmo Vem pra cá e vem curtir O gostosinho Unha pintada Chama, boy! Vem pra cá e vem Ela tentou Se é uma roupa parecida tentou O meu corte de cabelo tentou Vou te encontrar aonde ela entrou Ela errou Qual o seu beijo não me arrebiou Mas o abraço dela não encaixou O rio dela é não ser você É na fase que ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Tem que entender E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até partir É isso aí, galera! Unha pintada daqui no palco Já fazia esse show maravilhoso Na transmissão Eu vou ficando por aqui Mas você sabe, né? TVA, sai de no melhor região Como você sempre sabe Curta essa ideia! Opa!